Música Você? Foi eu? É porque eu vim pra conversar, na verdade, né? É, não foi nada programado, na verdade. Foi a primeira vez que eu vi Jesus solteiro e que ele me viu. Ele solteiro e eu solteira. Então, nossos corpos foram tipo imãs, assim. Claro que com medo, mas sem conseguir resistir àquela atração forte que estava acontecendo. E aí a gente se permitiu. Permitiu. Com certeza. Com certeza é ela. Eu tenho um pouco de medo, né, disso, de entrar no meu telefone ou, sei lá, qualquer coisa acontecer. Então eu sempre vou apagando, mas tem uns preferidos ali que são bem difíceis de apagar. A gente faz muita videochamada também, entendeu? Quando ele está viajando, e aí não fica nada registrado e já mata a saudade. Não, mas eu gravo a tela. Amor! Acho que os dois, né? É, eu acho que é bem... É bem recíproco. É bem recíproco. A gente é bem tenso. O fogo da paixão está... Eu não... A gente não... A gente não programa tempo, na verdade. Normalmente a gente se entrega. É claro que já aconteceu de a gente ver que a gente tem um pouquinho de tempo e a gente está com muita vontade. E aí a gente acaba se propondo a fazer uma rapidinha, né? Mas, tipo assim, se dá pra fazer uma demoradinha, a gente prefere. Ah, eu acho que eu. É. É, a gente nunca usou. É. Você é aberto, amor, pra isso? Eu sou tranquilaço. Inclusive, se quiser usar amanhã, de boa. Vamos hoje. Bora. Tem várias aqui. Oba. Obrigada, caras. Acho que... É. É, eu falei você também. Ainda não deu tempo de realizar nenhuma, né, amor? Porque a nossa vida é uma loucura, a gente está junto há pouco tempo. E as fantasias dele são... É, tem certas coisas que aconteceram que... Eu já pesquisei pra comprar uns apetrechos, mas não achei ainda não. Vai achar. Vai achar. Compa pra mim. Eu vou comprar. Agora, tem coisas que aconteceram assim que foram como fantasias pra mim. Então, meio que também entra nesse âmbito. É. A gente já se propôs a se amar em lugares inusitados. Tipo um precipício na Chapada. É. Foi legal. Quase caindo os dois. Com certeza ela. Mas calma aí, é um tapinha. Né? Tapa de amor não dói. Tapa de amor, tapa de amor. É isso. Mas tem um espaço pro amor, amorzinho e o momento da pegação mais forte. Sim. A gente sempre faz amorzinho, né? Só que o amorzinho... Às vezes incendeia, né? Às vezes incendeia. Aí tudo bem. Ele não gosta de tapa. Mas se ele me dá um tapão... Não, porque eu não gosto de tapa específica. Eu não gosto de sentir dor. Eu também não. Mas às vezes sim. Mas com moderação. Mas já digo que se for um tapão, vai levar de volta. Beleza. Obrigado, caras, por estar ajudando a minha vida sexual. Já tá sendo aqui uma... Fica a dica. Beleza. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica.